Oi, tudo bem por aí gente? Eu sou o Bruno de Maio, hoje é domingo, domingo é dia de plantão, plantão de notícias do mundo pop e hoje o plantão tá bem recheado de coisas bem legais, tipo de notícia favorita minha que são anúncios de lançamentos importantes temos alguns e temos recordes, paradas e momento flashback, indicação que eu faço lá no finalzinho do vídeo muita coisa legal, antes da gente começar eu já vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, seguir a gente pelas redes sociais, você pode fazer isso com mais calma quando acabar o vídeo, tá tudo aí na descrição do vídeo, assim a gente se conecta mais sobre música pop o dia inteiro e também tem o nosso podcast Furando a Bolha pra você que quer me ouvir falar mais ao lado de Amanda Faya e Mari Pacheco sobre vários assuntos do mundo pop também com convidados muito especiais e se for do seu interesse dar um suporte a mais aqui pro canal, você pode se tornar um membro e ter alguns benefícios em troca, ok? então como eu falei, tá tudo explicadinho aí na descrição do vídeo e vamos começar, como sempre, o nosso comecinho de plantão é dando uma fuçada nas paradas oficiais dos Estados Unidos e da Inglaterra, ok? vamos dar uma olhada como é que tá o Top 10 do Hot 100 dessa semana, roda aí! Tchau! 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 Gente, pra variar, nada muito novo sob a luz do Top 10 do Hot 100, né? É claro que nós temos uma entrada maravilhosa pra comentar Industry Baby do Lil Nas X, que estreou direto na segunda posição, mas Butter do BTS segue intacto em primeiro lugar. Vale a gente mencionar também que Deja Vu, da Olivia Rodrigo, tá segurando forte aí dentro do Top 10, mesmo com o mega sucesso do terceiro single, Good For You. A gente não esperava tanta longevidade assim pro segundo single, que ficou meio que num sanduíche ali entre Driver's License e Good For You. E sobre essa estreia em número 2, do Lil Nas X, a própria Billboard lançou um artigo sobre isso, falando sobre como, né, enquanto os fãs do BTS se mobilizarem pra fazerem de tudo pra Butter ficar em primeiro lugar, a estreia em segundo é o novo número 1. Bom, vocês podem interpretar isso da forma que for, mas a própria Billboard lançou esse artigo, né, parabenizando o Lil Nas X. Então eu também quero parabenizar por mais um hit aí com muita representatividade, muita ironia, muito deboche e música boa. E agora vamos conferir como as coisas estão lá no UK, no Official Shards. Vamos dar uma olhada no Top 10 de lá por essa semana. Roda aí. E agora vamos conferir como as coisas estão lá no top 10 de lá por essa semana. Bom, vocês viram aí o The Kid LaRoy com Stay, participação do Justin Bieber em segundo lugar, quase pegando o primeiro, se mostrando aí um grande nome pra essa nova geração de artistas. Mas Ed Sheeran segue intacto no topo com Bad Habits. A gente teve também o retorno de Save Your Tears do The Weeknd para o Top 10. E temos a estreia de Happier Than Ever, a faixa título do novo álbum da Billie Eilish, que estreou direto na posição número 6. Bem legal. E por falar em Billie Eilish, a gente já vai puxar aqui pra falar um pouquinho justamente do novo álbum dela, Happier Than Ever, o segundo álbum da carreira, que foi lançado aí na semana passada. E a gente fechou a primeira semana de streamings, então já temos alguns números, algumas novidades pra falar a respeito. O álbum fechou a semana com mais de 185 milhões de streamings, cravando o Happier Than Ever como a oitava maior estreia de álbum feminino de toda a história da plataforma do Spotify. Ok? Bem legal isso. E o debut dela, When We All Fall Asleep, Where Do We Go, segue ali intacto na quarta posição de maior estreia de álbuns, né? Além disso, o álbum Happier Than Ever também empatou com os álbuns Sour, da Olivia Rodrigo, e Folklore, da Taylor Swift, como álbuns com mais número 1 em charts oficiais nesta década. Mas pode ser que o Happier Than Ever ainda quebre esse empate, porque ainda não saiu oficialmente o número 1 da parada de álbuns da Billboard, que sai semana que vem. E talvez a gente veja também alguma música do álbum estreando no top 10 do Hot 100, talvez? Ou próximo? A gente vai ver tudo isso no próximo plantão. Mas, Bilhares já começou bem aí com o seu novo álbum, sua nova era. Continuando no clima de recordes e conquistas, quem bateu um novo recorde essa semana também foi Olivia Rodrigo. Ela que, como eu falei, tá segurando muito bem duas músicas ao mesmo tempo no top 10 do Hot 100, mas não é só ali que ela tá segurando bem, não. Nas rádios americanas também, é aí que vem o novo recorde dela. Nas rádios pop americanas, é a primeira vez na história que nós temos a música mais tocada e a segunda música mais tocada de um mesmo artista, sem ser um featuring ou alguma coisa. O único artista da música, solo ali, bonitinho, em primeiro e segundo lugar. Em primeiro lugar, Good For You. Em segundo lugar, Deja Vu. Não é comum isso, é um feito inédito, porque normalmente as rádios tocam o single atual do artista e só. E vão deixando de tocar o single anterior. E Deja Vu começou a crescer muito depois do sucesso de Good For You. Acabou que as rádios estão tocando as duas. E ela tá aí em primeiro lugar e segundo lugar durante quase toda essa semana nas rádios pop dos Estados Unidos. E Traitor tá chegando aí. Já começou a ser adicionada e tocada por algumas rádios. Provavelmente vai ser oficializada logo logo como quarto single do álbum. E a gente espera que tenha um clipe pra acompanhar, né? Que eu acho que é sucesso na seta. O que vocês acham? Acham que rola Traitor como single? Comentem aí embaixo. Agora nós vamos falar de Madison Beer. Olha, o que que tá rolando ultimamente? Algumas cantoras, elas vêm se posicionando publicamente nas redes sociais pra reclamar, né? Dar uma pressionada na gravadora delas e tudo mais. E colocar pro público uma posição que às vezes a gente cobra muito e não entende. Os fãs hoje cobram muito que tenha divulgação, 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 divulgação pra música dar certo. E muitos artistas não tem essa divulgação que os fãs esperam. A gente já viu a Ray lá da Inglaterra reclamar disso. Acabou até se desfazendo ali, rompendo o contrato com a gravadora por causa dessas reclamações e tal. Temos a Julia Michaels que também falou sobre isso recentemente. E agora a Madison Beer que fez uma sequência de tweets na conta oficial dela falando diretamente que a gravadora não move uma palha, um dedinho, um nada, um centavo pra ajudar ela na divulgação. E não só na divulgação. A Madison também revelou que o clipe de Reckless, o single mais recente dela, foi totalmente financiado do bolso dela, sem ajuda nenhuma da gravadora. O que é uma surpresa pra nós. Até num clipe de um novo lançamento, a gravadora não teve dedo de envolvimento, de financiamento. E a Madison também diz que todos os números que ela alcança basicamente é por esforço única e exclusivamente da fanbase dela. Que se dependesse da gravadora, tudo estaria no limbo. Ela apagou os tweets depois e falou Eu vou apagar porque eu não quero que ninguém use isso contra mim depois. Mas eu queria deixar claro isso pra vocês. Então é bom pra gente saber que às vezes a gente cobra muita coisa de artista. E as pessoas se acham até no direito de querer que o artista troque de equipe. Mas contrato não é uma coisa tão simples assim, né? Mas eu admiro e aplaudo a atitude das cantoras cada vez mais, né? Colocarem o seu ponto de vista pra fora, sem medo de boicote, sem medo de quebrar contrato nem nada. Pra manifestar a sua vontade de trabalhar, de ter o seu trabalho exposto, divulgado. De fazer como os fãs querem, às vezes, serem pedidas disso, né? Bom, vamos agora pro nosso momento flashback da semana. Hoje eu tô gravando esse vídeo dia 8 do 8. Amanhã, dia 9 do 8, nós comemoramos os 15 anos do álbum Back to Basics, da Cristina Aguilera. Um álbum que veio aí super conceitual na época, né? Referenciando as maiores influências musicais da Cristina lá do passado, da década de 30, 40, 50 pra frente. Estilos clássicos misturando com muito pop e os vocais únicos e impressionantes da Cristina, né? O álbum rendeu hits como Ain't No Other Man, Hurt, Candyman. Teve uma turnê super temática, belíssima também. O álbum chegou a vender mais de 5 milhões de cópias pelo mundo. E o lead single Ain't No Other Man ganhou, inclusive, o prêmio de melhor performance pop feminina no Grammy Awards. Então, é um álbum pra gente celebrar e relembrar. Vamos ver um pouquinho aí dos principais singles do álbum Back to Basics, da Cristina Aguilera. 15 anos já, meu Deus do céu, eu tô velho. 15 anos já, meu Deus do céu, eu tô velho. E agora vamos pra parte que eu mais gosto, anúncios. Tivemos anúncios deliciosos e crocantíssimos essa semana do mundo pop, ok? De singles e álbuns. Vamos começar por ela, Charli XCX. Ela que anunciou seu novo single Good Ones pro dia 2 de setembro. Eu só não entendi por que que em pleno 2021 a gata me anunciou com um mês de distância do anúncio. Mas tudo bem, né? A gente não sabe muito ainda sobre esse novo single. A gente só tem a data, o título e a capa. Mas ela deu a entender que vem uma nova era completa aí. Talvez com uma temática de vilãs, malvadas do pop, alguma coisa assim. É o que ela vem tuitando a respeito. Mas, antes disso, no dia 13 do 9, nessa próxima sexta-feira, a gente vai ter o lançamento de uma parceria da Charli XCX chamada Out Out. É uma parceria com os DJs Joe Corey e Jax Jones, com vocais da Charli e da rapper Saweetie. Então temos novidade da Charli chegando logo, logo. E o primeiro single da nova era, no dia 2 do 9. Quem também tá voltando, deixou meu coração assim doido pra ouvir essa música logo, é a cantora Lizzo. E ela demorou pra voltar, viu? Achei que pelo sucesso, ela ia voltar mais rápido pra não perder a hype. Mas eu acredito que ela tomou tempo pra vir com tudo, né? Então, a gente não sabe muita coisa também, nem de temática, nem de nada. Só data, capa e título. O single se chama Rumors e sai mais pertinho que o da Charli, dia 13 do 8, agora. A capa é belíssima. E eu não me preocupo porque, assim, né? Lizzo e qualidade são coisas que andam de mãos dadas. Então pode vir que a gente tá preparado, mulher. Tamo preparado. Bom, um outro anúncio que rolou é um que a gente já falou sobre os rumores desse álbum por aqui, nesse quadro mesmo do plantão, algumas vezes. Mas agora é oficial. A segunda era, o segundo álbum de parceria entre Tony Bennett e Lady Gaga, está saindo do forno pra valer agora. Nova era jazz, sim. Aqueles que não gostam, sinto muito, vão ter que esperar um pouquinho mais pra alguma outra coisa pop. O álbum se chama Love for Sale, vai sair no dia 1º de outubro. E eles já tem várias versões físicas aí em pré-venda. Standard, deluxe, fita cassete, vinil, box com um monte de coisa. Até desenho feito à mão pelo Tony Bennett. Tem muita coisa legal mesmo. A versão standard conta com 10 regravações do lendário Cole Porter. Dentre essas 10 regravações, 6 são duetos entre o Tony e a Gaga, e duas são solo da Gaga e outras duas solo do Tony. E temos mais duas músicas extra na versão deluxe. Então, vem era jazz, vem show ao vivo, provavelmente pra alguma plataforma de streaming, vem acústico MTV, acho que apesar de ser uma era que não agrada a toda a fanbase, vai ser muito rica de material para nós. E um outro álbum anunciado e super pertinho, já dá pra sentir o gosto, o cheirinho dele quentinho no forno, é o terceiro álbum de estúdio da rapper australiana Iggy Azalea. O álbum se chama End of an Era e sai agora dia 13 do 8, sexta-feira que vem. Ela já revelou algumas coisas, revelou as capas da versão standard e da versão deluxe. Lindas, a capa da versão deluxe é incrível, espero que tenha o físico dela, porque eu quero muito, impecável. São 14 faixas na versão standard, 17 faixas na versão deluxe. O interessante é que o primeiro single, Sip It, ele só está incluso na versão deluxe, enquanto o Brasil, que foi meio que uma B-side de Sip It, está na versão standard. A pré-venda do álbum veio junto aí com uma música inédita chamada Sex on the Beach, não é um single oficial, apenas um presente para os fãs para a pré-venda do álbum. E por que o álbum se chama End of an Era? Na verdade, esse é o último álbum da rapper, pelo menos por um bom tempo, porque ela quer se dedicar a outros projetos, outras áreas que ela sempre quis trabalhar. Então agora ela vai dar um tempo depois do lançamento desse álbum, e segundo ela, esses outros projetos chegam logo, logo depois do álbum, no finalzinho desse mês de agosto ainda. Projetos envolvendo design e algumas outras coisas. Então vamos ficar de olho, a gente deve fazer um react do álbum aqui no canal sim, então eu espero vocês também para a gente curtir juntos o End of an Era, que eu estou bem empolgado para escutar. Beleza? E vamos para o próximo tópico de hoje, que é... É um outro álbum que está por vir aí, né? A gente já falou sobre o filme barra musical Cinderella, que tem aí no elenco Camila Cabello, Indina Menzel e outros artistas, que vai sair agora no comecinho de setembro, no Amazon Prime. E, é claro, como é um musical, teremos também um CD com atrilha sonora. Esse musical não conta apenas com músicas inéditas, isso que é muito legal, que a gente descobriu através do trailer e da revelação da tracklist do álbum, que a trilha vai contar com vários covers de clássicos da música, incluindo, olha só, Rhythm Nation, da Janet Jackson, Material Girl, da Madonna, Let's Get Loud, da Jennifer Lopez, Somebody To Love, do Queen, que inclusive é a primeira música disponibilizada já em todas as plataformas de streaming. Eu não sei vocês, mas esses covers e o trailer, tudo me deixou mais ansioso ainda, eu estava achando que esse filme ia ser uma bomba, eu acho que no finalzinho ele vai ser uma bomba de chocolate bem gostosa, cremosa, que a gente vai degustar com tranquilidade, leveza, daquele filme bem gostosinho pra assistir, sabe? Eu acho, não sei, né? Gente, agora vamos falar sobre um tema que me deixou muito ansioso, mas ao mesmo tempo tem algumas informações interessantes pra falar pra vocês aqui. Muita gente espera há algum tempo, tem alguns álbuns que a gente sempre quer ouvir e não tem nas plataformas de streaming. E a gente não sabe porquê, às vezes. Um dos catálogos que nunca esteve nas plataformas é o da cantora Alia, que faleceu um tempo atrás, era um ícone da música R&B, a gente já falou sobre ela aqui também no momento flashback do plantão. E assim, os fãs sempre clamaram pra que esses álbuns estivessem disponíveis. E agora parece que foi feito um acordo com o tio dela e tudo mais. E finalmente vão liberar esses álbuns pras plataformas. E os responsáveis por esses álbuns também eram responsáveis por outros álbuns que não estavam nas plataformas e que também estarão. Eles vão ser liberados aos poucos, tem todo um calendário aí, tá? No dia 20 do 8, o álbum One in a Million será liberado. No dia 3 do 9, a trilha sonora de Romeo Tem Que Morrer, que é onde surgiu o mega hit Try Again. No dia 10 do 9, o self-titled Aaliyah. E no dia 8 do 10, o I Care For You e o Ultimate Aaliyah. Então, teremos tudo, certo? Junto com esse anúncio, também veio a entrada dos álbuns Libra, da Toni Braxton, nas plataformas de streaming, que vai ser no dia 1 do 10. E os dois primeiros álbuns da cantora Jojo, que também estavam fora, o álbum Jojo e o The High Road, que estarão nas plataformas do dia 24 do 9. Porém, gente, aí a questão da Jojo é uma coisa diferente. Jojo, diferente da Aliyah, está viva, está na ativa, gravando álbuns. E o que acontece? Esses dois álbuns, que tinham os maiores hits da carreira dela, como ela não tinha acesso, não era dona das músicas, não dependia dela, o que ela fez? Ela investiu e ela regravou esses álbuns, da mesma forma que a Taylor Swift está fazendo. Até antes da Taylor Swift, ela já tinha feito isso. E os álbuns estão regravados nas plataformas digitais. E o que acontece? Agora que os novos, e é muito diferente o caso das duas, porque quando a Jojo lançou os primeiros álbuns, ela era adolescente. E agora ela é adulta. Então as versões da regravação são realmente, vocalmente, muito diferentes. E o pessoal falando que, ah, finalmente vai poder ouvir muito, ouvir muito, ouvir muito as versões originais, a Jojo foi nas redes sociais e falou, então, gente, se vocês querem mesmo dar suporte, ajudar a minha carreira, vocês vão continuar ouvindo as regravações. Porque as versões originais que vão entrar na plataforma, nada dos lucros vem pra mim. Então, se vocês puderem, por favor, continuar ouvindo as novas, as regravações, eu agradeço. Então, é complicado. Diferente da Taylor, recebe ainda, independente de qual você der streaming, ela vai receber alguma coisa, a Jojo aparentemente não. Coisas de contrato, alguma coisa assim. Então, fica a dica aqui pra todos esses álbuns que vão entrar em streaming e fica ao seu critério, né? Qual você vai escutar da Jojo se você gosta dela, né? Eu acho que eu consigo ficar escutando os originais mesmo, porque eu tenho The High Road físico, se eu quiser ouvir a versão original, eu boto o CD aqui e não dou dinheiro pra outras pessoas, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre o The Weeknd, ele que acabou de lançar o novo single Take My Breath, aparentemente o primeiro single de um novo álbum chamado The Dawn ou The Dawn Is Coming, alguma coisa assim, é o que é provável que ele vem dando as dicas, né? E junto com o lançamento veio também uma entrevista e um ensaio maravilhoso pra revista GQ. Ele revelou algumas coisas nessa entrevista interessantes, dentre elas, ele revelou estar sóbrio, ele revelou que esse é o álbum que ele sempre quis fazer e também falou um pouco sobre a polêmica do Grammy, ele foi perguntado a respeito, né? Não foi ele que trouxe a tona do nada. Perguntaram pra ele e ele disse que ele tá feliz de fazer música, ele nunca fez música pensando nisso com esse propósito e também não está fazendo agora, isso deixa ele muito feliz e tranquilo. Muita gente diz se você não foi indicado ao Grammy, você tem que fazer melhor, continue fazendo melhor. Ele diz, eu vou sempre fazer melhor, eu sempre busco fazer o melhor, mas por mim e não para os outros. Isso é muito interessante e ele termina ainda com uma frase que acho que deixa bem explícito, nunca mais estarei nessa conversa. Ou seja, não esperem que o The Weeknd submeta o trabalho dele para as futuras indicações ao Grammy. Se não for indicado nas próximas vezes não é um boicote, é um boicote reverso, é o The Weeknd deixando o Grammy de lado e focando na sua arte. E para finalizar vamos de indicação da semana, indicação nacional, minha indicação para vocês essa semana é do cantor pernambucano Romero Ferro. Ele está aí com seu novo single Desapega que não sai da minha cabeça, não sai da minha playlist, eu estou ouvindo para caramba, é um refrão super pegajoso, super Brasil, eu acho que se você gosta, é uma mistura mais ou menos de Duda Beat com Pablo Vittar, vocês vão gostar, eu acredito. O Romero já tem dois álbuns de estúdio, um álbum ao vivo, é um lindo para ajudar e se você curtir então Desapega já tem bastante coisa para você mergulhar aí na carreira dele. Então vamos ouvir um pedacinho aí de Desapega, Desapega, roda aí, Romero Ferro. E esse foi o plantão de hoje, gente, eu quero saber de vocês o que vocês acharam do vídeo, se vocês curtiram, taca o like aí, se inscreve se você não for inscrito ainda, comenta aí embaixo tudo o que você achou sobre os comentários de hoje, qual lançamento você está mais ansioso para escutar, qual álbum, qual single e segue a gente nas redes sociais, escuta o nosso podcast, faz o meu papo todo, completo, maravilhoso, que ajuda bastante o canal, tá bom? Então é isso, gente, obrigado por terem assistido, meu beijo enorme para você que ficou aqui até o fim do plantão comigo e até o próximo vídeo, fui!